Essa música eu fiz pra homenagear o meu querido e amado vizinho Um tango pro meu vizinho Quem nunca teve um vizinho amigo Um anjo fiel sempre a lhe rodear Uma espécie de anjo caído Que o destino mandou pra sua vida cuidar Você se programa sempre na surdina Pra sair de férias e ninguém notar No voo econômico da madrugada Crente que saiu sem ninguém reparar Mas se no outro dia alguém bate a sua porta De imediato a confirmação Do lado do muro uma voz gritante Esclarece logo a situação Viajou de madrugada pra Fortaleza só volta dia 27 Quando você chega Todo descascado Super estafado E só quer descansar Logo no portão Aquela voz macia Sem nem dar bom dia Põe-se a perguntar Trouxe camarão fresco pra mim Vizinho Empresta açúcar Sal Forma de bolo Panela pirex Liquidificador E o esquecimento Toma conta dele Tenho que buscar Senão Não vai Voltar Passada semana De muito trabalho E chego o domingo Para eu descansar Me assusto e acordo Com um som desgraçado Tocando bem alto Pra minha porrinha A lua me traiu Na, 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 na A lua me traiu Ai, meu Deus Já tô mesmo acordado Vou lavar a roupa Passou maciante estendo no varal E o desconjurado acende a churrasqueira Bisteca e linguiça Esfumação do quintal Enche minha lixeira Com o lixo dele Mas pra encurtar essa minha breve história Melhor aturar o vizinho do lado Do que a solidão De morar isolado Aê! Obrigado!